E você agora está livre para ir, vir e fazer o que você quiser, experienciar o que você quiser, comprar o curso que você quiser, contribuir com quem você quiser, porque ele te gera liberdade. E não tem coisa mais maravilhosa do que isso, do que ter isso na vida. Você procrastina? Tem dificuldade de realizar seus sonhos? Já percebeu que tem pessoas que por mais que se esforcem, parece que nada dá certo? Enquanto outras, às vezes sem esforço algum, conseguem ter tudo o que elas querem? Qual o segredo por trás disso? Luiz Gamonal Eu me chamo Luiz Gamonal, sou escritor e treinador mental. E minha maior busca nos últimos anos foi entender o porquê as pessoas não conseguem realizar seus sonhos. E depois de 16 anos de estudo, eu finalmente descobri. E é isso que eu quero compartilhar com você. Na jornada Magos do Destino, que acontecerá no dia 10 ao dia 14 de outubro, onde eu vou compartilhar com você todos os bloqueios que te impedem de ter a vida dos seus sonhos e vou te mostrar como selecionar isso. O evento será totalmente online e gratuito. Clique no botão abaixo e faça sua inscrição. Te espero lá. O dinheiro em si, ele só vale se você for trocar a troca de alguma coisa. E você recebe dinheiro das pessoas através dessa troca. Da mesma forma que você paga por alguma coisa para que tenha em troca, as pessoas vão te pagar por algo que você dá em troca. Então, o dinheiro nada mais é do que um símbolo de troca. E ele serve para cinco coisas na nossa vida. A primeira coisa, e é nesta ordem, tá? A primeira coisa é segurança. Ele serve para gerar segurança para a gente. Porque se você não se sente seguro, se você não tem segurança, você gera um estresse e pode até morrer. de infarto, AVC, um monte de problemas psicológicos, exatamente porque você não se sente seguro. Então, você está tenso o tempo todo. Então, ele gera segurança. A segunda coisa é o primeiro fato que nós estamos nessa vida. Nós estamos aqui para três coisas. Experienciar, crescer e contribuir. Então, ele serve para gerar segurança, para experienciar a vida, que é o que a nossa amiga falou, que ele serve para gastar, sabe? Ele serve para gastar também. Ele serve para você experimentar a vida. Para você comprar coisas, para você trocar e ter algumas coisas que você possa experienciar. Ele também serve para evoluir. Então, você, por ter dinheiro, você compra internet e pode assistir uma aula dessa onde você está evoluindo. Você pode comprar um curso e evoluir. Você pode comprar um livro e evoluir. Entendeu? Você pode fazer parte de um seminário ao vivo e evoluir. E ele serve para contribuir. Você pode ajudar milhões de pessoas com muito dinheiro. Tem gente que fala assim, ah, eu tenho dinheiro só para pagar minhas contas, já está bom. Filho de um egoísta. Porque você quer dinheiro só para você. E as outras pessoas? Você não vai contribuir? Nós estamos aqui para experienciar, crescer e contribuir. Cadê a parte que você contribui? É muito mais fácil você contribuir pobre ou milionário. Você pode dedicar o seu tempo, sem problema nenhum. Mas você poderia dedicar o seu tempo ajudando com milhões de reais. Por quê? Porque você tem muitos milhões. Então, você pode ajudar com muito mais facilidade. E a última coisa, que são cinco coisas, é a liberdade. Então, você gera segurança, experienciar, crescer, contribuir e ser livre. Porque você tem tanto dinheiro, que você agora está livre para ir, vir e fazer o que você quiser. Experienciar o que você quiser, comprar o custo que você quiser. Contribuir com quem você quiser. Porque ele te gera liberdade. E não tem coisa mais maravilhosa do que isso. Só coisa boa. Do que ter isso na vida. Só coisa boa, né? Portanto, gente, isso que o Manon acabou de falar, o que a gente quer, na realidade, o que as pessoas querem, na verdade, não é o dinheiro. É o que o dinheiro proporciona. Não, você não quer. Não, o que você quer não é o dinheiro em si. É o que ele vai proporcionar para você. Isso o Tutu Gamonal falou aqui agora. Então, se eu pegar dois milhões de reais, te entregar e te colocar numa ilha deserta, você vai ficar lá. E aí? Vai servir de nada. Você vai ficar ficando dinheiro lá, né? Não é isso que você quer. Se você tivesse tudo, se você tivesse acesso a tudo, para que você ia querer dinheiro? Exatamente. Exatamente. Está tudo liberado para você. Você pode comer o que você quiser, comprar a roupa que você quiser, pegar sua querer dinheiro para quê? Exatamente. Não tem, né? Não tem é por quê. Então, a gente quer o dinheiro, sim, porque ele proporciona para a gente coisas incríveis, como o Gamonal acabou de falar. Então, gente, a primeira crença que a gente tem que prestar atenção, se não tem aí, é a culpa, culpa de querer o dinheiro. Culpa de querer o dinheiro. Sabe? As pessoas falam, ah, não, mas, igual o Gamonal falou, se eu tiver dinheiro para pagar minhas continhas e saúde, está tudo bem, né? Mas não, não, eu não vou desejar ter muito dinheiro, porque eu tenho saúde. É pecado, né? É pecado. Eu tenho saúde. Ganância, né? Eu vou ficar pedindo mais dinheiro? Não, é demais. Eu tenho saúde já, então tá bom. Gente, alô, o dinheiro, ele proporciona, inclusive, saúde. Por quê? Com dinheiro você compra remédio, você paga o tratamento, você, enfim, né? Come melhor, você mora melhor. Então, na nossa sociedade, o dinheiro é essencial, não tem como. A gente precisa do dinheiro, o dinheiro é bom. Então, vocês têm que perceber se se te incomoda falar assim, ó, eu quero dinheiro, sim, o dinheiro é bom, sabe? A pessoa, às vezes, até sente assim, quando vai falar isso, quero dinheiro, quero ser rica, o dinheiro é bom, o dinheiro é maravilhoso, a pessoa sente uma culpazinha já, né? Tipo, aí eu quero dinheiro, mas tem que falar abaixo, que se alguém escutava... Fala aí, vocês que estão ouvindo, ó, fala assim, eu adoro ter dinheiro, eu amo ter dinheiro. Entenda que não é eu amo o dinheiro, eu amo ter dinheiro, porque o dinheiro me proporciona, tá? as coisas, então fala aí e vê como você se sente, eu amo ter dinheiro. Automativamente, você vai sentir alguma coisa, vai falar, não senti nada, então tá de boa pra você falar isso, quer dizer que esta crença não é uma crença pra você, mas entenda que a gente já quebra muita das crenças de, ah, ter muito dinheiro errado ou eu desejar mais dinheiro é ruim, se você tem a crença de que dinheiro se ganha, você vai achar que é ruim, porque tipo, eu estou ganhando muito e tem gente passando fome, não sei o que, mas dinheiro não se ganha, dinheiro se recebe em troca. então se você está recebendo em troca, quer dizer que você está dando alguma coisa e você está suprindo a lei de dar e receber, ou seja, você não está só sugando, você não é um sangue suga da vida, você está dando e recebendo, então você está dentro do equilíbrio, você está seguindo as leis do universo e uma delas é o princípio de ritmo, até já respondendo a pergunta do Sérgio, Sérgio Correios, o princípio de ritmo diz que tudo tem o seu ritmo, tudo tem as suas marés, a maré vai, a maré volta, tem um pico onde algo está bom e algo está negativo, então entenda que tudo tem positivo e tem negativo, e o pêndulo da vida, o ritmo da vida, ele vai sempre nesses dois lados, por que isso acontece? Eu vou ler a pergunta dele para que todos entendam do que eu estou falando. Eu achei, porque existem períodos tão antagônicos do ponto de vista financeiro? Às vezes, tudo parece muito fácil, pois todo mundo, depois, tudo muito complicado e vice-versa, então assim, às vezes está tudo muito bom, estou ganhando grana para caramba e de repente fica tudo uma porcaria, isso acontece pelo princípio de ritmo, tudo tem o seu ritmo, então a onda está lá em cima, ela está aqui embaixo, nós temos o verão, que é expansão e calor, de repente você tem inverno, ou você tem inverno, primavera, verão, tudo tem o seu ritmo na vida, porque se tudo ficasse bom, não existe bom e ruim, mas se tudo ficasse positivo, você nem saberia que estaria positivo, seria chata a vida, a vida seria chata, porque só existiria uma coisa, e seria estável, e nada é estável na vida, estável é quando você morreu, é quando estabiliza o seu coração e acabou, mesmo assim, o seu corpo continua em movimento, porque ele continua decompondo e servindo para outras coisas, tudo tem função na vida, tudo vibra, tudo tem eterno movimento, e esse movimento pendular da vida que acontece, entre positivo e negativo, faz com que a vida seja espetacular, faz com que a vida seja maravilhosa, porque se todo mundo fosse rico, você não saberia que seria rico, porque não teria uma referência do que é pobre, se todo mundo fosse pobre, não saberia que seria pobre, porque não teria a referência de ser rico, entende? Então, o que acontece nesse caso, Sérgio? Este pendular, eu vou até pegar o pêndulo, fica mais fácil, esse pendular da vida que acontece aqui, imagina, positivo e negativo, não nessa velocidade, obviamente, mas a vida está pendulando, sempre para o positivo e negativo, e você está aqui no meio, num processo de expansão da consciência, toda vez que algo maravilhoso acontece para você, e se você acha que é maravilhoso, é porque você ainda não tem, porque se você já tivesse várias vezes, seria normal, não seria maravilhoso, espetacular e maravilhoso, é só aquilo que você não tem, então toda vez que algo maravilhoso acontece, a possibilidade disso acontecer do outro lado negativo, é a mesma, então se você recebe um bom dinheiro, e não tem consciência, ou não expande sua consciência, então você está aqui, subiu, recebi uma grana, você não expandiu, você continua aqui, o que vai acontecer, o pêndulo vai vir, vai te dar uma rasteira, te levando para o lado negativo, por quê? Porque você não tem consciência da riqueza, mas se ele vem, e você está aqui embaixo, e você evolui, você vem para cá, ele ó, passa por baixo, e aí ele sobe o nível, e ele vem de novo, e você sobe, e ele vem de novo, e você sobe, e você vai expandindo a sua consciência de riqueza, e disso em cada área da sua vida, para que aquilo não aconteça mais, esse ritmo aí, isso é só falta de entendimento, sobre finanças, sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre abundância, que faz com que quando você tem um pêndulo, você fala, ah, está muito bom, se está muito bom, automaticamente você deve entrar na zona de conformismo, que eu não gosto de chamar de zona de conforto, porque não é nada confortável, na zona de conformismo, você se conforma com quanto você está ganhando, porque você acha que está bom, porque a sua consciência, ainda vamos supor, você ganha mil reais, mil e quinhentos reais, então a sua zona de conformismo, que você se conforma, é de repente cinco mil, três mil, eu já falei, eu fiz uma live sobre o mínimo, sobre você ganhar, perto do mínimo, por quê? Porque aquilo que você imagina que é o bom, é o que você vai ganhar, se você sobe o seu mínimo, e passa para 42 mil, gerando meio milhão de reais por ano, aí você fala assim, nossa, 42 mil é impossível, meio milhão é impossível, impossível é aquilo que ninguém fez, até que alguém pegue e faça, entendeu? Então você precisa mudar a sua concepção de riqueza, para que você consiga, vibrar nessa frequência, e atrair esse dinheiro para você, por isso que acontece esses picos, a hora está bom, a hora está ruim, porque você não expande, a hora que ficou bom, é a hora de se expandir, a hora que ficou ruim, é a hora de se expandir, experienciar, evoluir e contribuir, se você só está experienciando, não está evoluindo, não está contribuindo, você não está vivendo. É isso que o Gamonal falou, gente, é o que acontece, que a gente escuta falar muito, em pessoas, por exemplo, que ganham na loteria, depois perdem tudo, ou algum participante, algum reality show, por exemplo, que ganha uma bolada, de repente você vai procurar saber, o que aconteceu, sumiu, por quê? Fica pior do que estava, Fica pior do que estava, ganhou o dinheiro, mas não tinha consciência do dinheiro, não tinha, é a mentalidade da riqueza mesmo, não tinha mentalidade compatível, com aquela realidade, então a mente, ela vai lá, sabota, e aquilo ali, volta com tudo, como o Gamonal falou, é o pêndulo, volta com tudo, que ela acaba ficando até pior do que estava, por isso então, esses altos e baixos, se você está acostumado, com a riqueza, está acostumado, quando você ganhar um dinheiro, aquilo para você, está acostumado, então aquilo, você recebeu, você ficou grato, aquilo, mas não é, nossa, ganhei, nossa, inacreditável, caramba, como eu consigo, sabe, não é uma coisa que é fora da sua realidade, faz parte da sua realidade, pensa num cara bilionário, pensa num cara bilionário, Bill Gates, você acha que para ele ganhar um milhão, ele vai ficar empolgadão? É, não, não vai, mas, se, se qualquer outra pessoa comum, ganhasse um milhão, ia ficar super empolgado, por quê? Porque não é normal, para ele, ele faz um milhão por hora, está entendendo? Então, assim, aquilo é uma outra visão, o Sérgio falou isso aqui, ó, vivi exatamente isso, fui conformado no período excelente, no período excelente, parabéns pela explicação, show, que bom, é, ter essa consciência, de, do processo de evolução, é fundamental, eu tenho uma frase que eu sempre digo, que toda dor, todo incômodo, todo problema, é um chamado, para evolução, o Agnello falou uma coisa, muito legal aqui, ó, estou sofrendo muito, com esse conformismo, nunca me preocupei, em ganhar mais, olha que interessante, ganhava muito bem, e não percebi, que estava conformado, e estável, é, o estável é morrendo, sempre, o estável é sempre decaindo, porque se você não está crescendo, você está, caindo, e, quando a gente se conforma, com aquilo, né, achando que, que está bom, é tipo, não preciso evoluir mais, olha que loucura, a gente achar que não precisa evoluir, você estava ganhando bem, e de repente, você percebe que, desregulou tudo, porque a vida continua evoluindo, as coisas continuam subindo, os preços vão subindo, por causa, de todo o processo, que acontece, nas finanças, e aquele dinheiro que você tem, ou que você ganhava, no final do ano, já não vale mais a mesma coisa, então, 10 mil, hoje, não vale a mesma coisa, que valia, há 5 anos atrás, cara, aliás, um ano atrás, já não vale, entende? Então, você precisa, aprender sobre o dinheiro, entender sobre a questão do dinheiro, para poder administrar, mas sempre galgar, o próximo nível, sempre galgar, o próximo degrau, da vida, então, nós estamos aqui, experienciar, evoluir, e contribuir, e você sempre tem que estar lembrando, toda dor, toda dificuldade, todo incômodo, mesmo que seja um incômodo, de tipo, poxa, meio que estou estagnado, estou faturando, 10, 15 mil por mês aqui, mas, sabe, estou parado, já tem um ano, que eu estou ganhando isso, acho que está na hora, de evoluir, qual que é o próximo, a meta, qual que é o próximo, objetivo, ah, vamos dobrar a meta, vamos fazer isso, ficar 20 mil, vamos fazer isso, ficar 25, vamos fazer isso, ficar 30, e assim, eu consigo ajudar, mais pessoas, e a questão é, por que não, gente, por que não, querer mais dinheiro, por que não, ah, não, eu consigo pagar minhas contas, eu tenho uma vida, mais ou menos, gente, a gente está aqui, para ter uma vida espetacular, incrível, não uma vida mais ou menos, por que não querer mais, sabe, aí começam, existem crenças, então, a gente está falando sobre crenças aqui, as mais variadas existem, então, crenças, por exemplo, de que, para eu ganhar dinheiro, eu tenho que tirar de alguém, essa crença de escassez, isso não existe, o nosso universo é abundante, então, para você ganhar mais dinheiro, você não tem que tirar de ninguém, riquezas são produzidas a todo momento, o tempo inteiro, então, por que não querer mais, por que não ter mais, você merece mais, você deve sim, querer mais, para experienciar o melhor da vida, da melhor maneira possível, para ter segurança, para ter liberdade, como o Gamanal falou, então, gente, não se acomodem, queiram mais sim, vocês merecem mais, a gente está aqui para ter uma vida maravilhosa, incrível, viver da melhor maneira possível, sabe, as pessoas olham outras pessoas prósperas, às vezes, viajando, fazendo coisas, e ficam, nossa, caramba, olha o que o fulano, conseguiu, e por que você não consegue, por que você também não, você pode também, fica curtindo o Instagram, de pessoas ricas, ao invés de curtir o seu próprio, colocar as suas próprias fotos. Tchau.